E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar! E hoje eu vou reagir à tier list que vocês montaram da terceira geração. No vídeo de ontem eu montei a minha, agora eu quero ver a de vocês. Só que antes, um rápido recadinho. No último domingo eu postei um vídeo bem importante aqui no canal contando a história da franquia. Esse vídeo, caso vocês não saibam, e muito provavelmente vocês não sabem, porque a primeira vez que eu tô falando isso, ele recebeu um aviso de direitos autorais. Por isso eu perdi boa parte da monetização. Não é raro disso acontecer, vocês já viram vários outros canais passando por isso, principalmente o Nostalgia aqui no Brasil, né? A real é que o YouTube é uma plataforma um tanto quanto injusta. Por isso eu quero aproveitar essa oportunidade pra convidar vocês pra outras plataformas. Eu sou bastante ativo no Twitter, tô voltando a fazer publicações e sorteios no Instagram, mas principalmente eu adoraria que todo mundo que gosta do meu trabalho me acompanhasse lá na Twitch. É na Twitch onde eu faço praticamente live de Pokémon todos os dias. E eu quero trazer novos jogos também. Nela você consegue me apoiar de uma forma mais direta. Por exemplo, dando sub lá me faz ganhar uma grana. Além disso, tem outras formas de apoiar o seu criador de conteúdo lá na Twitch. Seja com beats, donations e outras formas, coisa que aqui no YouTube pra mim é um pouco mais complicado. A minha jornada no YouTube começou em 2015 e desde então eu produzo muito conteúdo totalmente gratuito pra vocês aqui na internet. A forma que eu monetizo meu conteúdo é justamente através do YouTube. E se o YouTube começa a cortar essa monetização, aí a gente claramente tem um problema. Então se por algum motivo o YouTube não quiser mais que eu ganhe dinheiro, a minha única forma de manter seria graças a vocês. E a melhor forma que vocês teriam de me apoiar hoje seria justamente através das lives na Twitch. Ah, Ganga, você só quer que a gente te dê dinheiro? Bom, mais ou menos. Não é bem isso não. Na Twitch, por exemplo, eu faço várias lives interativas. Então quem acaba apoiando o canal tem algum retorno. Por exemplo, recentemente eu fiz uma gameplay de Sword and Shield lá totalmente interativa com o chat. Quem virava sub podia escolher um Pokémon pra ser excluído ou capturado. Quem fazia donation ou doava de outras formas também tinha algumas regalias. Além, é claro, dos próprios sorteios que eu fiz direcionados pra quem me apoia. Eu já falei, por exemplo, só no final do ano passado eu dei 3 Nintendo Switch pros fantasmas. Bom, enfim, toda essa história pra convidar vocês a me seguir nas outras plataformas e redes sociais e quem puder me apoiar lá na Twitch. Mas agora chega de enrolação. Bora pro vídeo. Olha lá, e eu achava que eu sou hater. Tu gosta de Pokémon mesmo, Cris? Conta aqui pra mim. Tu gosta de Pokémon mesmo? Fala a verdade. Tu gosta de Zelda? Tu não gosta de Pokémon não? Fala a verdade pra mim. Tu tá infiltrado nesse canal. Não vou falar que a Pokédex de Hoenn é maravilhosa. Não vou meter esse louco não. Mas pô, não tem nenhum S? É isso mesmo que tu acha ou tu se confundiu aqui na hora? Tu se embananou? Sai daqui, digi escolhido. Eu não gosto de Hoenn mesmo. Não, não. Eu concordo contigo, Cris. Também não gosto de Hoenn. Mas pô, tu não pescou um S em Hoenn? Máfia Digimon isso aí. Vamos ver isso aqui, ó. No A, né? O A é o S do Cris. Mud, Keep, Blaze, King, Gardevoir, Mega, Mané, Crick, Salamence. Todos esses eu botei no S. Se a gente pensar que o A é o S do Cris, eu tô de acordo. O problema é não ter S. E você vê quando o cara é outra agente que ele faz o seguinte, ó. Encanto não tem S. Mas ele tirou o S, não é mesmo? Pra passar aquele pano pra canto, né, Cris? Em Hoenn ele falou, não. Em Hoenn eu vou tombar aqui. Vou deixar o S vazio. Fez com uma mente maligna, né, Cris? Eu vou causar no chat hoje. Vou deixar o S de Hoenn vazio. Hoje eu causo. Tá aí, ó. Causou. S vazio de Hoenn. Cadê? D. Mega Sceptile. Os casulos que eu acho que é D também. Shedinja. Explod. Nosepass. Mega Sharpido. Mega Camerupt. Barbolt. Lillip Cradley. Anorife. Armaldo. Mega Banete de Cris? Que isso? Ô, Cris. Tu tá precisando de mais amor nesse coração aí, Cris. Olha o que o Erisson falou pra tu, Cris. Falou que no S tu bota o Agumon. Mega Metagross e Mega Lattes. Ó, cês se entendam com o Cris. Eu não tenho nada a ver com isso. Ó, o Gão mandou aqui, ó. Putiena, Taylor Stuelo. Não botou nenhum inicial de Hoenn no S, mano. Mais um que tá querendo treta. Ó, chat. Deixa eu deixar... Deixa eu deixar o negócio claro aqui. Bater um papo reto aqui, ó. Eu não tenho nada a ver com isso. Os caras que tão causando, pô. Não sou eu não. Essa aqui não é minha não. O Gão agora não botou nenhum inicial no S. Eu sei que tem uma galera aí que acha que o trio de Hoenn é o mais bonito. Eu não gosto de Hoenn? Não gosto. Mas, pô, esses caras aqui tão pesados, ó. Metagross no C, mano. Eu vou me mijar hoje, mano. Na moral. O cara meteu um Blazic no D, velho. Tá querendo treta demais, velho. Eu achava que eu não gostava de Hoenn, pô. Mas vocês abusam. Garde eu voar no D, pô. Vocês tão de sacanagem. Calma aí que eu vou morrer, pô. Não, 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 não. Não faz sentido nenhum, velho. Não faz... Tanto não faz sentido que... Se liga, tu botou Willow Mais no D. Cadê o Volbit? O Volbit no Z, pô. É a mesma coisa, pô. Não existe o que vocês tão fazendo, mano. O Jean tá sempre no chat. Vamos ver o do Jean. Ah lá, o Jean fez na moral. Ele gosta do Trico, beleza. Coisa dele. Eu não gosto do Sceptile. Botou o Mudkipzinho, justo. Torchic, beleza. Esse aqui fez na moral, né? Esse aqui fez... O Jean fez na moral. O Jean fez na moral. Botou o Combustion no C, que eu também dei uma rebaixadinha no Combustion. O D dele são os Cazulos. Não gosto dos Chumis. Flakkin. Plus no Minon. Volbit e Lumise. Grumpy também acho que é D. Ah, ele botou o Shelgon no D. Interessante, mano. O Shelgon é meio bizarrão mesmo. Achei legal. Achei legal a ter esse do Jean de Hoenn. Mandou bem, mandou bem. Ó, vamos ver aqui do Zwingleio. Não, tá justo, ó. Os Heads ele botou no D. Espinda no D? Não sei não, hein. Vigorote, eu gosto do Vigorote. Aí foi Vaselina pra caramba. Não, se bem que não. Ele botou o Trio na forma básica no S. Ele gosta do Trio inicial de Hoenn. E o favorito dele é o de Fogo, né? Aí botou o Combustion e o Blaziken. Além do Mega Blaziken. Os lendários não tem como, né, mano? A galera gosta dos lendários de Hoenn. Ah, cadê o Kyogre? Não, o Kyogre deu pra que não é, mano. Kyogre, Marfeu, que gráudal, chat. Concordam? Discordei, viu? O Mega Sceptile botou no B. Eu acho que realmente o Mega Sceptile é... Ah, é a maior coisa, a maior bunda do mundo. Cadê o Abyss, o normal? Ah, bom, tá no S. Corphys no S. Mega Altaria. Não, não, não. Trappings de Vibrava no S, não tem como, não. O Flygo até relevo, mas... Trappings de Vibrava no S, não. Que isso. Kyogre melhor. Eu também acho o Kyogre mais bonito, mas tudo bem. Eu acho que o Skid não é D, não, mano. Acho que o Skid é bonitinho. Agora deu queda, beleza. Essa aqui é a de Hoenn do Danilo. Joguei muito, mas foi difícil. Vamos ver. Tá, mas ele fez a Vera, ó. Blaziken, Mudkip, beleza. Mega Rayquaza, Kyogre. Dusko no S é aquilo, né? Pra tu botar o Dusko no S, tu tem que ter jogado Hoenn mil vezes e dessas mil, novecentas foi com o Dusko. Só isso me explica um Dusko no S. Dustox no S. Fã da Jessie, não é isso? Fã da Jessie, pô. Só pode ser. O que eu tô concordando, mano. Tá me surpreendendo o Love Disque no D, pra ser sincero. Eu não acho o Love Disque feio, não. Ele é inútil, mas feio eu não acho, não. Ele é mais feio do que os Reds, por exemplo? Eu não acho. Caramba, eu botei o inicial, a Bessa no Ben. Criterioso. Cadê meu Taylor? No A, beleza. Jogou a linha evolutiva do Agron toda no C, mano? Não, o Aron é mais bonitinho. O Lyron é bonito, pô. Não, o Lyron não é um pokém bonito. Calma aí. Lyron. Na moral. Esse bicho não é bonito? Olha isso aqui. O que é isso, gente? Tô cego, eu? Esse bicho aqui não é bonito, não? Pô, não é possível. Isso aqui não é bonito, não. Ah, ele é bonito. Absul. O cara botou o Absul lá embaixo? Cadê? Não, o Absul tá aqui no A, pô. Eu não acho que o Absul é A, não. Acho que o Absul é S. Mas tudo bem. Não tá lá embaixo, não. É. O Lyron, eu acho que... Tipo, o Lyron pode ser C? Pode ser C, mas pô, tu bota tudo mesmo balaio. Ah, bota o Aron e o Lyron no C e tu desce o Aron pro D. Beleza. Tudo junto? Não sei se eu concordo, não. Deixa eu ver mais uma de Rowan aqui. Que Rowan tá engraçado, mano. Isso aqui tá de sacanagem. Quem é o cidadão? É o Marcos Duarte que botou o Zanguzzi no D, pô. O Marcos Duarte deve ser o quê? Deve ser o Brad Pitt, né? Deve ser o Leonardo DiCaprio. Porque pra tu botar o Zanguzzi no D... Aqui, ó. O Zanguzzi. É, ele falou que esse bicho aqui é feio, pô. Ele deve ser o... Capitão América lá, que é bonitão. O Thor, né? Pra ele me falar que o Zanguzzi é feio. Aqui, ó. Ele falou que esse bicho aqui é feio, pô. Ele falou que isso aqui é feio. Não é possível, chate. Vocês tão me trollando? Se for, fala que eu não pistolo, não, pô. Não. Olha só o nexo do cidadão. O Zanguzzi. Esse pokémon aqui, ó. Esse aqui é o Zanguzzi, tá? Esse. Esse aqui. Tá vendo esse aqui, ó, que eu tô passando mouse? Esse é o Zanguzzi, chat. Ele falou que o Zanguzzi é mais feio do que esse aqui, ó. Ele falou que esse aqui é mais bonito que o Zanguzzi. Aí eu pergunto pra você no chat. Ele tá certo ou eu tô certo? Ele falou que o Zanguzzi é mais feio que o Playstation 5, pô. Tá aqui, ó. Playstation 5. Aí. Esse cara também não perdoa, né? Ó, quem é mais bonito que o Zanguzzi segundo o Marcos Duarte? O Anori. Você tá de sacanagem. Vou embora. Vou fechar essa live, na moral. Vocês tão de sacanagem. Ele falou que esse bicho aqui, ó, é mais bonito que o Zanguzzi. Ele falou que isso aqui é mais bonito que o Zanguzzi, pô. É brincadeira o negócio desse. Aí tu pensa, pô, o cara tá gastando. Só que, pô, o S dele tá sério, ó, mano. Iniciais. Groudon. Kyogre. Mega Rayquaza. No T.A., ó. Rayquaza. Giraxi. Mítico. Inicial, pô. Não é possível, Marcos. Você tá brincando comigo. Mas tá bom, né? Chega de live por hoje.